. 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 isso é óbvio esse mapa, porque é muito bom você ter exterminador você tem muita entrada, muita saída nesse mapa da base principal o Kane foi com o zangão dele ganhar um tempo ali até interessante isso que ele foi, ele até conseguiu sei lá, uns dois segundinhos mas conseguiu alguma coisa só que atrasa um pouco a mineração nisso e eu tô achando o que o Kane fez nossa, exterminador olha a demora que vai sair essas unidades do Kane cara, esse fosso de desova tá tá bem tarde nossa, tá bizarro, aconteceu alguma coisa tá acontecendo com ele que aconteceu com o Demuslin ali, fazendo os dois os dois depósitos de suprimentos não, não foi o caso estranho fosso de desova rolando ali, chega o Kane de volta com o zangão e vai sair mais um exterminador agora pro jogador terreno já tem um rolando, não tem? eu tô louco tem tem um lá indo pra base agora vai sair, vai começar a sair a rainha vai dar bastante tempo pro exterminador dar dano bater um pouquinho nos trabalhador ter que fazer o Kane micrar Kane que já começou a posicionar os trabalhadores queridos lá pro ar e ganhar tempo o caso começa uma agressão com o exterminador aqui na base do Kane foge pelo cantinho ali a expansão natural vai saindo a rainha pô rapaz Kane tá ligeiro né, já vai transforma em extrator ali pra não deixar o exterminador matar e a fábrica saindo na base do Kass transição rolando exato o Kass tá só esperando aquele extrator ser desfeito pra ele lá matar aquele trabalhador sacanagem hein não dá pra intocar mas eles viram construção né não, saca... não, depois falam que terreno é OP né vou fazer isso, eu vou fazer o VCE virar quartel quando o Zerg faz run by de Zerg Nidio enquanto esse jogador Kass terminando aqui sua fábrica vai botando um reator no quartel pra depois utilizar na fábrica abre também uma terceira central de comando focando bastante no macro esse negócio que eu tava falando do Terreno eu tava tirando sarro viu pessoal brincadeira porque inclusive é o seguinte o Zerg também paga o preço disso toda vez que ele constrói alguma coisa ele perde o zangão então ele precisa refazer o zangão pra manter a economia junto a quantidade de vendas que ele cancelou deu quase o preço de um zangão é verdade também, é bom ponto mas aí também é, tem nem o que vamos dizer você fala que não perde tempo de mineração perde sim pô, tá virando extrator, claro que perde primeiro endiabrado vai saindo aqui pro jogador Terreno deve trocar de posição com o quartel imagino eu, logo mais dito e feito e a terceira base vai saindo pela direita três exterminadores pondo pressão aqui pra cima do Kane e essa estratégia é clássica hein é e outro detalhe oe o que, o o verv, apesar que a parecia que ele não tá o zang, ele conseguiu matar, deu seis ou sete abates no total ali O moscateu o microfone e ficou meio estranho, cara. É estranho o mic? Isso, agora ficou bom. Não sei se era a posição aí que tava meio zoada, mas agora ficou bem melhor. Tem uma hora que eu tive que mutar o mic pra dar umas tecido. Eu acho que eu botei pro lado sem querer. Agora tá bonito. Vambora. Pelo meio do mapa vem chegando o jogador Kass com endiabrados e exterminadores. A rainha se adiantou. Essa rainha tá meio perdida aqui. Vai tomar muito disparo de graça. Vem Zegnid chegando agora pra cercar a galera. Conseguiu se locomover aqui o Kass. Bom micro, mas vai perder essa galera. Cercou. Prendeu a galerinha. Perde o exterminador. Perde o endiabrado. Sobrou só um. Mais um ser atacado. Conseguindo micrar ainda por cima o Kass pra levar mais alguns com ele. Mas os ataques dessa galera estão terminados. Vamos ver o dano. É. Mas é que tem um momento no jogo. O Zerg, o primeiro momento que o Zerg espera acontecer é ficar com 16 trabalhadores na base principal. E na situação. Quando tu tá com esse saturado, tu vai fazer uma rodada de Zerg Nidio. Tô de volta. Pra ele segurar o push do terreno que sempre vem com esses endiabrados junto com os exterminadores. E ele segurar a terceira base. Feito isso, ele vai fazer mais uma rodada de Zangão. Pra saturar daí a terceira base agora. E começar a fazer as tecnologias dele. Só que ele tem que ter certeza que ele vai conseguir segurar. Ele perdeu aqueles Erg Nidios. Depois que ele foi pra frente, ele teve que fazer mais de novo. Porque ele sabe que vai vir de novo os endiabrados daqui a pouco. Pra causar algum dano. Então ele tem que estar ligado com isso antes dele fazer a rodada. Vem pela esquerda aqui o jogador Kenny com o Zerg Nidio. Uh, rapaz! Isso aí foi danoso, hein? Isso aí machucou um pouco. É interessante como o Kass faz isso. A mira-viúva nessa posição é muito boa em vários sentidos. Ela não só te dá visão pelo que tá acontecendo. Mas ela ainda pode cobrar um preço aí, né? Matando unidades do oponente. Não necessariamente na composição do exército. Mas com unidades pra controlar o mapa mesmo. Exato. Ó, como eu falei, agora foi a rodada de zangões por parte do Kenny. E ele tem os Erg Nidios pra segurar os endiabrados que iriam causar algum dano. Mas não vão conseguir. E o Kass agora tá montando a terceira base dele também. Já botando a casamata. Como tu falou, essas minas viúvas aí utilizadas de forma bem estratégica. Bem interessante isso que ele tá fazendo. É bem inteligente, na verdade, isso que ele fez. Porque... Na rampa ainda por cima. A rampa é um lugar ideal. Exato. Ideal mesmo. E de barbada tu sempre leva alguma coisa. Alguma coisa com o barco. No mínimo você faz o cara gastar algo que detecta invisível pra chegar ali e matar a mina. Porque o cara não vai ficar passando a mina. É, tu faz o cara se preocupar pelo menos com isso. Uhum. Avançando o Gosma aqui. O Kenny faz sempre um excelente trabalho avançando a Gosma pelo mapa. Ele que gosta de controlar bastante rainha. Ele incorpora a rainha mesmo na linha de frente. Espalha a Gosma em todos os sentidos. E a terceira, a quarta base vem aí pro Kenny. Pelo menos os endiabrados vão controlando aqui o espalhamento de Gosma. Chega com bastante exército agora. O jogador Terrano vai avançando. As rainhas não tem tanta energia. Entocou ali as minas-viúvas. Vai avançando agora pro combate. Tem que tomar cuidado com esses Tatu Bombas. Separa a galera. Vem Tatu Bomba. Vem Zegnidio. Minas-viúvas disparando. Dando colateral. Rolando solto ali. E Minas-viúvas. Nossa, cara. E essa foi selecionada pelo Kess. É, detalhe. Poucas pessoas... Essa foi selecionada pelo Kess. Que foi nos 4 ou 5 Tatu Bombas. Não, e foi mesmo. E não ia neles não. Ela ia nos Zegnidios. Que chegaram primeiro. Porque tava mais próximo. Pessoal, Minas-viúvas é controlável, tá? Saibam disso. Não aparece no menu ali pra você. Não tem nenhum botão de atacar e tal. Mas se alguém passar perto da Minas-viúvas e você apertar o botão direito, você direciona o disparo. Vem pra cima agora de novo o Kane. Separou a galera. Belo Micro do Kess. Conseguindo tornar as trocas muito mais eficientes ali. Impedindo o jogador Zerg de continuar com a agressão. 3 bases pro jogador Terrano. 4 pro jogador Zerg. E continua o jogo. Mas eu vou discordar de ti. Não foi um belo Micro do Kess. Péssimo Micro do Kess, eu digo. O Kess, ele puxou errado na hora errada. Deu certinho. Ele conseguiu fazer com que o Kane encaixasse certinho as unidades dele em cima. E as Minas-viúvas é uma espécie de backfire dele. O duro é que o Kess realmente... Ele splitou a galera ali, mas as Minas-vivas estão dando muito dano colateral, cara. Ele tá sofrendo dano colateral das Minas-vivas quando ele ataca, realmente. Não é a primeira vez que isso acontece nesse jogo. Nossa, isso é chato, hein? Isso é chato se ele troca em cima. Vem pela direita aqui o jogador Kess. Agora o Kane pondo pressão. Fez a volta. Fez o flanco. Mas Tatu Bumba vem chegando. Limpando muito a unidade aqui. Kess abusando do posicionamento a rodo aqui pra fazer estrago no seu oponente. A Munave sendo atacada agora. Vem pra cima. Vai voltar a galera pra Munave. Não deu tempo. Montariscas chegaram. Foi negado aqui. Nada de terceira base, por enquanto, pro Kane. Enquanto o Kess continua pondo pressão aqui de baixo. Eu não consigo ver o Kane voltando pra essa partida. Ele já perdeu a terceira expansão. A população dele já foi, já tá com 40. Tá muito atrás. Todos os aspectos o Kess tá na frente. Faz estrago o jogador Kess agora. Vai avançando. Quarta base pode ser eliminada. Rainha vai cair. Tem até um Thor ali pra agilizar a destruição de base. Destruição de incubadora. Uma questão de tempo ali até o Kane começar a perceber. A situação tá ficando irreversível. O Kess tá só esperando o 2-2 ficar pronto. Só esperando o 2-2 ficar pronto pra ir pra cima, creio eu. Porque o 1-2-2 ficando pronto. As Amunaves vão ficar cada vez mais eficientes pra curar a galera. Os danos que ele vai causar são brutais. Ficou pronto. Olha aí. Voltou pra cima agora. Engajou na Amunave. Vem Tatu Bomba. Vai matar no peito. É isso mesmo? Não. Volta pra Amunave, rapaz. Deixou um Tatu Bomba explodir e voltou pra Amunave. Num segundo exato ali o jogador Kess. O Kane fez um ataque muito bom aí pro Zerg. Um contra-ataque na terceira do Kass. Deu um dano bacana lá. Mas olha o ataque aí de novo. Continua com a pressão do jogador Terrano. Faz o Thor. Vem aqui pra cima. Mutaliska chegam perto. Não é suficiente. Cai a incubadora do jogador Zerg. Vai pra 3 bases de novo. E aquela posição avançada que ele tinha já era. A dúvida é a seguinte, né? 3 contra 3 bases. A vantagem do jogador Terrano que tem 180 suprimentos contra 115. E o inevitável acontece. É GG. Gêêêêêêêêêêêê.